Quando um feriado nacional cai em um dia no meio da semana, muitos comerciantes têm prejuízo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo estima que o setor deixe de arrecadar R$ 7,6 bilhões por causa dos feriados de 2019. Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado adianta para segunda-feira os feriados que caírem entre terça e sexta. A mudança pode trazer benefícios para vários setores da economia, como explicou o autor da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Um desejo muito grande, principalmente das atividades produtivas, para que a gente possa unificar os feriados para facilitar a produção, para facilitar a atividade econômica, para facilitar o comércio, para facilitar o turismo, inclusive, para que as famílias possam se programar para, nesse caso, o feriado antecipado para segunda-feira poderia usufruir do sábado, do domingo e da segunda-feira. Então é um projeto de ganha-ganha, todo mundo ganha. Alguns feriados nacionais não são atingidos pelo projeto, como 1º de janeiro, Carnaval, Sexta-feira Santa, 1º de maio, Corpus Christi, 7 de setembro, 12 de outubro e o Natal, 25 de dezembro. Também não haverá alterações para feriados que caírem nos sábados ou domingos. A proposta segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.